No momento em que Dutch e Arthur se encontram encurralados pelo exército à beira do penhasco, Dutch profere um discurso que anos mais tarde repetiria para John, quando também se encontrou em uma situação semelhante. Os policiais! Você mantém as mãos e vire aqui. Vire suas mãos! Olá, capitão. Mantém as mãos e vire aqui? Vire aqui! Nós... Nós não podemos fazer isso. Você, os homens... Os homens que eles mataram? Eles eram bons homens! Você lutou com a natureza, capitão. Vire aqui! Vire aqui! Vire aqui meu amigo. Minha vida toda, eu tento lutar de lutar de mudança. É desculpação. Eu vejo isso agora. É desculpação. Você não pode lutar de natureza, capitão. Você não pode lutar de mudança. Você não pode lutar de gravidade. Você não pode lutar de mudança. Você não pode lutar de mudança. Eu sei, mas a messa é o que precisávamos. Olá, novo, John? Olá, Dutch. Nós temos que parar de conversar assim. Claro. Eu tenho um plano, John. Você sempre tem um plano, Dutch. Esse é um bom. Eu não me engano. Nós não podemos sempre lutar, nature. John, nós não podemos lutar, change. Nós não podemos lutar, gravity. Nós não podemos lutar, nada. Minha vida, tudo que eu tive foi lutar, change. Então, desculpe, Dutch. Mas eu não posso lutar, não. Eu não posso lutar, minha própria nature. Isso é um paradox, John. Você vê? Então eu tenho que lutar. Quando eu estou lutar, eles vão encontrar um outro monstro. Eles têm que. Porque eles têm que justificar os seus pagos. Isso é o seu negócio. O tempo já passou, John. Eu não posso lutar, não. Eu não posso lutar. Obrigado.